O que nós estamos vendo aqui é um conjunto de manobras e manobras regimentais que o deputado Carlos Jordi colocou para atrapalhar os requerimentos de obstrução da oposição sabendo que não teria acordo na pauta para tratar essa matéria para seguir a sessão da comissão depois do meio-dia, como é previamente combinado nos coordenadores e coordenadoras, para votar uma matéria que é um revanchismo ao Supremo Tribunal Federal, criando as condições para acelerar aquilo que os bolsonaristas pediram naquelas passeatas patéticas do sábado patéticas porque eram minúsculas, pode acalentar o coraçãozinho desesperado da extrema-direita fascista que está diminuindo no Brasil, mas foram minúsculas e ao mesmo tempo, além de ser minúsculas, de novo manifestações golpistas dizendo que autorizam o presidente a usar um artigo da Constituição que não permite golpismo, mas que eles consideram como abertura para um golpismo pois bem, esses mesmos tentam colocar na pauta da Câmara dos Deputados um projeto que quer facilitar crimes de responsabilidade contra ministros do Supremo colocando a Câmara, inclusive, como julgadora nesses casos, em casos de supostas decisões supostas decisões que excedam o poder do Supremo Tribunal Federal o que motivou, porque ela não é de hoje, foi a decisão do Supremo que criminalizou a LGBTfobia com um princípio constitucional com um princípio constitucional e na ausência da decisão da Câmara dos Deputados por conta do peso da bancada fundamentalista naquele momento mas não foi só isso, está sendo usado agora pelos bolsonaristas como forma de tentar limitar o contrapeso que muitas vezes o Supremo coloca em decisões claramente inconstitucionais do governo e não é um raio no céu azul o fascista amor, filho do Jair Macias Bolsonaro que já ameaçou com a AI-5 e essa Câmara ficou de joelhos porque arquivou o requerimento no Conselho de Ética que exigia punição para um fascista que ameaça com ditadura civil militar uma Câmara dos Deputados não cumpriu sequer o seu papel de joelhos por essa base alugada infelizmente que foi constituída na Câmara dos Deputados felizmente não integral, mas de fato com algum peso dentro da Câmara dos Deputados de joelhos, quietinho aí agora ele vai lá no Twitter dele dizer que vivo é o Salvador que destituiu os ministros do Supremo para que o governante de extrema direita possa indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal e acabar com as liberdades democráticas por dentro das liberdades democráticas eu não tenho nenhuma ilusão nenhuma ilusão de que mesmo mesmo se esse projeto for aprovado não haverá uma alteração de correlação de forças a favor do Bolsonaro o Bolsonaro está minguando, a CPI está mostrando o criminoso que foi e será julgado pelos crimes contra a humanidade que ele cometeu o problema é que nós não vamos aceitar calado a tentativa de fechar as liberdades democráticas mesmo que eles não tenham a força para fazê-lo